Hum, não é de hoje que as novelas infantis e também as dedicadas ao público teen atraem um grande público. As pessoas amam, adoram, comentam, têm uma super audiência. Mas a gente separou um vídeo diferente. Bom, 13 atores que participaram dessas novelas no SBT, na Globo, na Record e que são gays, lésbicas ou que se assumiram bissexuais e você não sabia. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, começando. Oi, gente. Vamos começar com uma bela e competente atriz de chiquititas, Amanda Furtado. Ela estreou na novelinha aos 10 anos, em 2014. Muita gente lembra dela como a boneca Laurinha. Bom, o Brasil inteiro se sentiu conquistado com essa atriz, com sua personagem. Mas hoje muita gente comenta sobre sua bissexualidade. Apesar da atriz nunca falar sobre isso, muita gente já deu a ela várias namoradas. O que vale, ela continua linda. Ana Carolina Lannes estreou na TV aos 7 anos, na novela Duas Caras, em 2007. Mas ela ficou famosa mesmo, foi como a Ágata, em 2013, em Avenida Brasil. Você tá lembrado da filha da Carminha? Pois é. Hoje, a Ana Carolina namora meninas, cresceu, tá super bem de vida, super tranquila. E dedicando boa parte do seu tempo à música. Ela hoje é DJ, fazendo muito sucesso pelo Brasil. Quero vê-la na TV. Vamos continuar na Globo, dessa vez falando sobre malhação. Ana Ikari ficou muito famosa no seriado, mas aos 23 anos, em 2014. Juro que eu e muita gente pensou que ela tivesse 15, 14 anos. Ela sempre foi muito reservada com sua vida particular. Mas em 2020, resolveu numa live contar pra todo mundo, inclusive pra sua família, que é bissexual e que tá muito feliz. A gente fica torcendo que essa felicidade continue. A mesma coisa para Bel Moreira, que ficou super famosa quando participou das Aventuras da Poliana, novelinha do SBT. A atriz já até desabafou nas redes sociais sobre ser ou não ser bissexual. Ela se queixa de que muitas pessoas, principalmente os jovens, perguntam pra ela como é ser bissexual e se assumir pra família. Ela desconversou sobre o assunto e prefere não comentar. Há sites de fofoca que dizem que ela tem namorada. Se ela tem ou não tem, quem tem namorado é o Bruno Gadiol. Apesar de ter ficado super famoso dando vida ao Guto em Malhação, bom, o ator estreou aos 15 anos, na verdade, no TV Xuxa em 2013 na TV brasileira. Mas em 2019, apesar de muitas fãs, muitas mulheres babarem por ele, ele avisou que o gosto é de homem, inclusive tem namorado e faz várias fotos nas redes sociais. Em 2006, o Brasil se encantou por Daniel Garcia, um menininho de 11 anos de idade que encantou como calouro no programa Raul Gil, depois fez a novela Bicho do Mato da Record. Pois é, o tempo passou pra Daniel e ele resolveu assumir, se assumir drag queen. Hoje é a Gloria Glove, uma das maiores rappers do Brasil e do mundo. Pois é, o tempo passa e hoje ela faz muito sucesso pelo mundo. Diego Montes já nasceu famoso. Ele é filho dos apresentadores Wagner Montes e Sônia Lima. Pois é, o ator estreou aos 9 anos em Acampamento Legal 2001 na Record, mas ficou super famoso em Cúmplices de um Resgate, do SBT, a novela Rebelde, da Record e também Bom Sucesso, da TV Globo. O ator nunca escondeu dos pais que era gay e sempre recebeu muito apoio, principalmente do Wagner Montes e da Sônia Lima. Embora muita gente não saiba, a atriz Giovanna Gligio, que ficou famosa como Millie no remake de Tiquititas 2013 no SBT, ela estreou aos 9 anos como repórter do Melhor do Brasil com Márcio Garcia em 2007. Pois é, mas ela hoje já saiu do armário faz tempo e se assumiu bissexual, tá super feliz, qualquer que seja a sua escolha, se é menino ou se é menina, continua super talentosa. Um ator que muita gente ficou, como assim? Gustavo Wagner é casado com um homem? Pois é, ele é casado com o diretor de teatro, o Sérgio Modena. Ele deu vida ao professor René em Carrossel 2013. Era o amor da vida da professora Helena e, apesar de já ter feito várias novelas, muitas mulheres ficaram assim. Como assim? Esse homem tão lindo poderia namorar comigo? Pois é, mas esse homem lindo já tem dono. Maria Maia estreou na Globo aos 14 anos na novela Cara e Coroa, 1995. Mas ficou conhecida como Kelly Bola de Salsa e Merengue em 96. A atriz voltou à cena nos últimos anos e faz parte de muitos sites de fofoca depois que assumiu o seu namoro com a também atriz global Larissa Ayres. Elas estão sempre ali, juntinhas, juntinhas. É muito amor envolvido nessa história. Netinho Alves ganhou fama no Brasil inteiro ao da vida ao Daniel, filho do ator Guilherme Fontes, na novela Estrela Guia. Aquela novela da Sandy. Pois é, ele estreou aos 10 anos em 2001. E hoje ele fala abertamente sobre o assunto. Ele é gay, assumido e é bem complicado pra ele, já que seus pais são pastores evangélicos. Mas ele tenta dosar e levar a vida numa boa. Que pena que tá longe da TV. Olivia Torres estreou aos 10 anos na novela Começar de Novo em 2004. Mas muita gente lembra da Olivia, na verdade, por fazer parte do elenco de Malhação em 2007, dando vida a Rita. Bom, ela falou a frase, os homens que transei nunca queriam isso em 2019. E muita gente entendeu. Ela não gosta de homens, ela gosta de meninas e tá super feliz com o assunto. Iago Machado é um ator que também estreou Super Jovem na TV Brasileira em Tudo Novo de Novo aos 8 anos em 2009. Mas ficou famoso mesmo. Ele tá na esquerda em Escrito nas Estrelas de 2013. Apesar de trabalhar desde os 5 anos, o ator revela. Até hoje eu sofro preconceito por ser gay. Mas ele tá muito feliz, a gente fica torcendo pra que ele volte logo pra TV. E aí, ficou faltando algum ator? Tem alguma história sobre esses atores que eu esqueci de contar aqui? Então me conta, curte, comenta, compartilha. Manda seu recado, manda seu abraço. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Tchau, tchau.